Então chegamos até aqui, vivemos aventuras, recomeçamos, erramos, reaprendemos, ganhamos, perdemos, superamos, brigamos e choramos. Mas em um instante toda a nossa experiência se foi. Vestiram uma máscara para elevar números, mas jamais vão elevar a alma da história. Eu quero ser um mestre Pokémon, eu vou ser um mestre Pokémon. A jornada que dura mais de 20 anos e talvez será uma jornada eterna. O sonho de ser um mestre Pokémon é quase como o martírio do Coyote pegar o Papaléguas. Eu estou falando do nosso amigo Ash Ketchum. Desde que XY terminou, começamos uma nova aventura na região de Alola. Tivemos que experimentar novamente a amarga sensação de um Ash completamente resetado. Um Ash que não é o mesmo Ash de Kanto, Hoenn, Sinnoh e Kalos. Vivemos novamente a experiência do Ash de Unova, porém com uma xícara de infantilidade. Não me leve a mal, eu não estou dizendo que as sagas de Unova e Alola são ruins, mas elas definitivamente são muito diferentes das sagas que eu citei. Como um personagem pode ir da água para o vinho, do amadurecimento à inexperiência? Como entender isso e dar sentido para isso? É claro que você já deve ter se perguntado se o Ash de Pokémon Saimun é o mesmo Ash de Pokémon XY. Talvez a necessidade desta resposta te consuma de uma forma, fazendo com que você nem sequer se interesse mais pelo universo do anime. E se eu te falar que os traços mais infantilizados e o humor pastelão não foi a única coisa que mudou em Pokémon, e que o protagonista de Pokémon Saimun é um outro Ash com um outro Pikachu. Antes de começarmos, precisamos compreender melhor algumas coisas, mais complexas vamos dizer assim, para entendermos mais de universo paralelo e realidade alternativa. Embora os termos universo paralelo e realidade alternativa pareçam sinônimos, o termo realidade alternativa, na verdade, implica em uma variação do nosso próprio universo. Se voltássemos no tempo e mudássemos o passado, o presente estaria alterado, e quando o viajante do tempo retornasse, veria uma realidade diferente, uma realidade alternativa. Mudaríamos de uma linha do tempo para outra, uma linha do tempo alternativa. Já o termo universo paralelo implica em uma outra dimensão que pode ser parecida com a nossa, com possibilidade de existir outras pessoas iguais e existentes neste universo. Conceitualmente podem existir infinitos universos paralelos, sendo que em cada um desses, as pessoas podem ter uma vida muito parecida ou muito diferente do que estamos acostumados no universo que habitamos. E é exatamente em cima deste tema de universos paralelos que iremos trabalhar hoje. Bom, depois dessa aula, podemos prosseguir então com o anime Pokémon. Vamos começar com um tweet de Masafumi Mima, diretor de som do anime Pokémon, na época do lançamento de Pokémon Saemun. Na mensagem, ele fala que está lidando com diversos desafios e mostra esboços de Ash e Pikachu e das impressões que elas deixam, e que, consequentemente, viraram capa frontal do anime Pokémon Saemun até aquele momento. No final do seu tweet, ele faz a seguinte afirmação. Essa não é uma continuação de Pokémon XYZ. Um completo novo Ash e Pikachu. Em pesquisa em diversos fóruns, há um grande debate entre os tradutores veteranos inexperientes. Alguns concordam que o sentido que ele quis dar à frase é que sim, o anime Pokémon Saemun não é uma continuação direta a Pokémon XYZ. Não é o mesmo Ash de XYZ. Ao mesmo tempo, há quem afirme que as frases são apenas sobre o design, dando referência que Ash e Pikachu foram completamente reformulados. A questão é que ninguém consegue explicar com autoridade a palavra continuação, e qual a função dela na frase. Afinal, quando você afirma que não é uma continuação, você entende de fato que uma história não tem ligação com a outra. Em outro tweet, no mesmo dia, ele fala que está feliz e grato pelas pessoas que vão poder sentir e descobrir uma nova aventura de amizade na região de Alola. Mas aí vem outra frase estranha. Não é legal falar muito por aqui. Livre de preconceitos, eu quero que você sinta o melhor do novo mundo Pokémon. Dessa vez, ele cita um novo mundo. Logo, é um mundo completamente diferente do que conhecemos. Seria esse um outro indício de que Pokémon Saemun não se passa no mesmo mundo de XY? Isso talvez não seja o suficiente para você, mas seja um gancho importante entre os fatores que irei apresentar agora. Você se lembra dos últimos segundos dos episódios de cada saga? Todos terminavam com a seguinte frase. Next time, a new beginning. Em tradução livre, na próxima vez, um novo começo. Dando a entender que sempre que uma região era concluída, iríamos começar uma nova jornada. Os famosos Resets, onde Ash deixa seus Pokémon com o Professor Carvalho e leva o Pikachu com ele. Porém, em XY, tivemos um fim mais conclusivo. No final, uma mensagem estava escrita no céu. And to our own way. Que significa algo como Para o nosso próprio caminho. Ou o nosso próprio caminho. Essa mensagem, ao contrário das outras, foi bem mais conclusiva. É como se fosse uma espécie de ponto final com uma possível abertura para o futuro. Não finaliza, mas conclui, se é que vocês me entendem. Mesmo XYZ não sendo uma saga conclusiva na vida do personagem, podemos considerar o ápice de sua jornada até agora. Ash Greninja, treinos árduos e finalista da Liga Kalos. Fora que foi um dos heróis dessa região, que ajudou salvar Kalos das loucuras do líder da Team Flair, Lysandre. Sendo assim, o Ash de XY teve uma conclusão. E o Ash de Sam & Moon é uma espécie de novo ar para a franquia. Um recomeço. Não um recomeço como as outras sagas, mas um simples começo como se o que conhecemos até agora não tivesse valor algum. Como se o Ash de Alola fosse de fato um novo personagem com seu Pikachu. E, simples assim, as coisas não se conectam. Porém, agora, tudo pode ficar mais complexo. Então, preste bastante atenção. Ash teve dois reboots extremamente evidentes até agora. O Ash de Black & White e o Ash de Alola. Sendo o Ash de Black & White um reboot bem mais inofensivo e não tão drástico como o de Alola. Existe um debate, inclusive, na linha do tempo do anime Pokémon. Um debate que considera a saga Black & White ou Best Wishers como uma saga paralela e que não causa interferência nas sagas anteriores e na saga posterior, XY. Faça o teste você mesmo, se tiver paciência, é claro. Comece a assistir o anime Pokémon e quando chegar na saga de Unova, pule ela e comece diretamente a saga XY. Apesar de existir um gancho no final de Unova com a Alexa para que Ash sinta o interesse de ir para a Kalos, as sagas aparentemente não se conectam de forma alguma. E agora, com Pokémon Sem Moon, isso é tão evidente que chega a ser engraçado. Mas como assim, Camaleão? Bom, vamos falar de progresso? Conheça a linha do tempo da progressão. No que se diz a respeito do anime Pokémon, um progresso real na história de Ash é assegurado pelas seguintes séries. A principal, Canto, Ilhas Laranja, Jotô, Hoenn, Geração Avançada, Canto, Batalha da Fronteira, Sinu, Diamante e Pérola e Kalos, XY. Ao seguir os episódios dessas séries, como eu havia falado, você pode notar que há uma progressão nas regiões mencionadas. Ou seja, essa progressão serve como conexão entre elas. já Black & White temos um reboot, no caso, uma renenciada no anime Pokémon. Foi como se esta fosse uma saga onde o autor quer contar uma história de um Ash regredido, também diferente do original, com uma mudança de design dos personagens, na tentativa de atrair o público mais jovem novamente para a franquia. E falamos aqui de crianças de 3 a 9 anos de idade. Depois do desenvolvimento de Diamante e Pérola, Ash passou pelo seu processo de reboot. Ele regrediu como personagem, teve uma leve infantilização e também atualização nos traços. É como se estivéssemos resistindo a primeira temporada em canto, só que em Unova e em HD. Eles reciclaram diversas coisas da primeira saga para a saga de Unova. E claro, com a queda de audiências, eles tentaram reajustar a série com as aparições de Dawn e Charizard, acrescentando Brock e Misty em flashbacks. Isso causou muita confusão sobre aonde Black and White está vinculado à série. Sem falar que Ash teve um desempenho medíocre na Liga Unova. Isso fez com que os fãs começassem a acreditar que a Pokémon Company começou a fazer universos paralelos para o Ash e não informar isso oficialmente aos fãs. Sendo assim, eles criaram possivelmente a linha do tempo do progresso e a linha do tempo paralela. Mas agora, parece que eles estão começando a implementar essa ideia com a própria história dos jogos e do anime também. E isso é tão óbvio que me faz acreditar que Saemun veio exatamente com essa função de explicar que tudo isso faz parte de um universo paralelo. Uma nota importante, como eu disse há pouco, existe um debate se Black and White está ou não configurado dentro da linha do tempo do progresso. Existem evidências tanto a favor ou contra isso, mas a questão que não podemos negar aqui é que Black and White ou Best Wishers não se comporta da mesma forma que as sagas da progressão, como citei há pouco. Logo, eu prefiro acreditar até aqui que Black and White provavelmente está configurado em uma espécie de universo espelho da saga original, que provavelmente não muda quase nada, mas ainda assim existem certas mudanças. Mas você é livre para ter a interpretação que quiser sobre Black and White. Novamente, precisamos nos focar em uma coisa, que se uma saga está ou não dentro de uma linha do tempo, seja ela qual for, não implica na sua qualidade pessoal. Ainda iremos falar mais sobre Black and White, mas para isso precisamos agora nos focar em outras coisas. Você conhece o Ash Espelho? O Ash Espelho é um doppelganger de Ash, e é um personagem que apareceu no episódio The Cave of Mirrors em Pokémon XY. A personalidade é a oposta ao do Ash normal, já que ele é muito tímido e costuma ser rápido para entrar em pânico. Ash acabou tendo acesso a um mundo paralelo. Além de Ash, ele também conheceu um outro Clement, uma outra Bonnie e uma outra Serena. Ambos estavam vivendo a mesma aventura na região de Kalos. Além disso, ele também conheceu um outro Pikachu que era, inclusive, da sua contraparte, e ele possuía uma personalidade completamente oposta ao Pikachu original, já que esse Pikachu desta realidade era mais valentão e travesso. Nota que esse Ash fez as mesmas capturas que o Ash original, como por exemplo, Froakie e Raul Uchia. Interessante como os traços de personalidade alterada são um grande gancho para alteração de realidade, não é mesmo? Hum, isso me lembra alguma coisa. Ah é? Sam Moon. Aliás, falando de manter as mesmas capturas na realidade paralela, o filme Pokémon 20 que chegou nos cinemas em 2017 foi um filme que conta a história de Ash Ketchum, só que com acontecimentos diferentes, porém, com as mesmas conclusões. Por exemplo, Ash capturou o Pikachu da mesma forma que ele capturou na saga clássica que conhecemos, capturou um Caterpie e também capturou um Charmander da mesma forma. Porém, pequenos detalhes foram alterados, mas tiveram o mesmo fim. O Charmander de Ash no filme evoluiu para um Charmeleon e para um Charizard, mas em situações diferentes e também com traços diferentes em suas devidas personalidades. Ambos o Ash do anime e do filme Pokémon 20 possuem Charizards. É importante eu citar esse Ash aqui por duas razões. Primeiro, porque foi confirmado oficialmente que esse Ash é sim um Ash de uma realidade alternativa. Segundo que, por mais que seja um Ash aparentemente configurado para filmes, ele acaba sendo um bom exemplo para explicar universos paralelos e como existem semelhanças entre esses universos. Agora, vamos voltar a Sun Moon e falar sobre roupas? Em Sun Moon, Misty Brock aparecem com roupas originais. isso é mais um ponto que pode provar que não existe continuidade entre as sagas de Kanto e Alola. Há diversos motivos para eles terem colocado as roupas originais de Misty Brock, na verdade. Eu tenho certeza que você deve estar pensando isso agora. E provavelmente seria pelo efeito nostalgia. Mas levando aquele episódio como um especial, por que não manter as roupas atualizadas? Por que não dar fluxo à história e até mesmo dar novos trajes a Misty Brock? Será que é pelo mesmo motivo que Archie e Maxie apareceram com suas roupas originais no episódio da Rainbow Rocket nos jogos Pokémon Ultra Sun Moon? Lá vemos os personagens com as suas roupas clássicas em vez das suas roupas atualizadas de Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira que, ah, é mesmo, também se passam em uma realidade diferente da linha do tempo da saga original. Então, talvez Misty Brock nessa realidade são um pouco diferentes da Misty do Brock que vimos em Canto? Talvez. É notável que, inclusive, eles só mudem a roupa na segunda ida à Lula e lá eles acabam atualizando seus trajes para algo mais tropical para casar com o tema da região. Aliás, a adição de Misty Brock em Sun Moon é bem questionável. Aparentemente, eles só apareceram ali por conta de uma votação que rolou na internet onde o anime Pokémon questionava os fãs qual personagem eles gostariam de ver em uma participação especial na série. Uma coisa que podemos perceber também é a alteração das roupas em um dos encerramentos de Black and White. Eu não sei se, de fato, foi uma confusão dos editores ou qual foi a deles com tantas alterações e coisas sem lógica nesse encerramento. Como, por exemplo, o Brock ensinou estar com um Onix em vez de um Stilix enquanto a Misty de Kanto está com o Togetic. Isso realmente não casa muito bem com a proposta desse encerramento. Isso pode ser um indício que Black and White esteja dentro de uma outra realidade? Mas, consegue entender onde eu quero chegar? A história de Sam e Moon provavelmente não é uma continuação direta da história que conhecemos em Kalos, como o Ash de Kalos. Provavelmente, o Ash de Sam e Moon na verdade é outro Ash de um universo paralelo. Possivelmente, o Ash de Alola até viveu aventuras em Kalos, em Sinô, em Unova, em Jotô e até mesmo em Kanto e está familiarizado, por exemplo, com a Mega Evolução. E até fez amizade com o Misty Brock, mas não faz parte da mesma linha do tempo do progresso. Mas, amigos, nada pode enganar os nossos olhos. É visível que não é o mesmo Ash no sentido de progresso. Temos que concordar. A série Pokémon Sam e Moon e Black and White e os últimos filmes estão obviamente configurados em universos paralelos. Ao menos, é assim que eu interpreto. Você acha com incidência os filmes mostrarem um Ash de uma outra realidade? E os jogos abordarem temas de ultradimensões e até mesmo de realidades paralelas entre eles, como foi o caso de Pokémon Sam e Moon e Ultra Sam e Moon? E no final das contas, não faria sentido o anime também acabar abordando esse tema? Então, é possível dizer que existem três, quatro, cinco, seis Ashs, mas eu gosto de pensar que existem três Ashs configurados em universos diferentes de Pokémon. O Ash da linha do tempo da progressão, o Ash do anime Pokémon Black and White ou Sam e Moon e o Ash dos filmes Pokémon Eu Escolho Você e Pokémon O Poder de Todos. Esses são os três Ashs que eu acredito que estão configurados em linhas do tempo diferentes. Mas por que eles fariam isso, Camaleão? A ponto de interferir até mesmo na linha do tempo da história. Que crueldade com a progressão do personagem e o carinho de tantos fãs em todo o globo. Isso eles não podem fazer, seria muita maldade com quem está acompanhando o anime. Isso ocorre porque, infelizmente, as sagas principais estão finalizadas. Podemos dizer que estão em pausa se você preferir. No caso, a série principal acabou em XYZ e talvez um dia volte a ter uma continuação. Não é estranho a série ter terminado de forma tão diferente em XYZ? Qual era a mensagem por trás? E aí, acabamos sendo surpreendidos por Sam Moon. A mensagem do Twitter de Masafumi Mima. Qual era a intenção, o que há por trás daquelas mensagens? e a mudança brusca de personalidades, traços e recusa de se conectar com as sagas anteriores. Sam Moon é apenas um novo anime Pokémon que só se esforça para se conectar com Kanto. No caso, Misty, Brock, Mr. Mime, Delia, Professor Carvalho e os 30 Tauros. E tudo isso é devido por razões de merchandising. Uma das razões que levam muitos animes ao seu fim, sem dúvida, é o fato de suas avaliações caírem drasticamente. Isso não é diferente com Pokémon. Como podem ver, a série registrou um declínio gradual das classificações de audiência. As séries XY e XYZ foram muito apreciadas pelo público ocidental, apesar do fato de que eles registraram a menor taxa no Japão. Isso é normal em diversos animes que são recebidos muito bem no ocidente e no Japão mal conseguem se manter na audiência. É importante notar também que até Black and White, Pokémon não tinha um adversário à altura. Porém, quando o Pokémon XY começou a ser exibido, Yokai Watch também começou a ser transmitido no Japão. E em meados de 2013 até 2017, estava com força total por lá. O que fez, provavelmente, a Pokémon Company recuar e replanejar o carro-chefe de divulgação dos jogos. Isso também justifica o corte de quadros dos episódios. Apesar do anime ser mais fluido dessa forma e baratear a mão de obra é o que faz mais sentido em algo que não anda muito bem. Aliás, a mesma regra se aplicou ao filme, já que os filmes na era XY estavam em declínio total e não havia motivos para manter as coisas daquele jeito, sendo assim em situações drásticas, com certeza precisamos de soluções drásticas. Então, saindo do mundo da ficção e caminhando para o mundo real, o anime Pokémon está em uma situação ruim, causada provavelmente pela equipe da série que não sabe lidar com seus concorrentes. Com isso, ignoraram completamente as diretrizes do Takeshi Shudo. Com isso, obviamente, acabaram ignorando todas as diretrizes de Takeshi Shudo, que foi, inclusive um dos criadores do universo do anime Pokémon. Com o passar do tempo, a plateia ficou gradualmente cansada de ver aquele Ash toda vez recomeçando uma nova jornada, como se nada tivesse acontecido. E em vez de realizar o sonho do protagonista, eles preferem tornar mais distante esse sonho e talvez ele nunca alcance o tão almejado título de mestre Pokémon. Neste ponto, podemos considerar Ash uma espécie de Peter Pan do anime Pokémon. A diferença é que o Peter Pan nunca quis crescer. Já o Ash nunca irá. Já que aparentemente ficou decidido se concentrar inteiramente no aspecto de merchandising. Se formos procurar um culpado, primeiro devemos nos focar na TV Tóquio. Obviamente, eles não se preocupam com o Ash nem com o enredo. Seu único interesse é ganhar dinheiro com as classificações de merchandising. Como já expliquei em vídeos de 2015 e 2016, Takeshi Shudo foi roteirista chefe do anime Pokémon e foi responsável em criar todo o mundo do anime. Queria uma história dirigida para crianças e adultos. Porém, essas intenções fizeram com que Shudo se afastasse do anime e tomou a decisão de abandonar sua própria criação por não gostar do rumo que a história estava tomando, já que a franquia não respeitava mais os desejos de sua obra. Levando em conta o que foi apresentado aqui, chega a conclusão que, ao menos Pokémon Sem Moon se passa em uma realidade diferente e os acontecimentos em volta do anime, como os filmes e os jogos recentes, reforçam a ideia de que estamos vendo um Ash diferente, uma nova história que não se conecta diretamente com os acontecimentos de Kalos, Sino, Hoen, Jotô e Kanto. Na verdade, não faz questão de se conectar, a não ser com a essência, no caso, Kanto, e, obviamente, enganar quem está assistindo, fazendo ter a sensação de que essas obras estão configuradas na mesma linha do tempo. Agora vem de você, me diga nos comentários, teorize, me ajude a completar esse vídeo, os comentários mais elaborados, contra ou a favor, ganham um coração e vão se juntar a conclusão desse vídeo. Encaramos toda a semana um fantoche manipulado e que não consegue sequer ter o luxo de ter um progresso. Enfim, o fantoche continua sendo manipulado. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto